O próximo género musical existente em Espanha chama-se Crossover. Vivo por ela e não me peça Vivo por ela, eu também E não há razão pra ter ciúmes Ela é tudo e mais além Como o mais doce dos perfumes Ela vai onde quer que eu vá Não deixa a solidão chegar Mas que por mim, por ela, eu vivo também É a musa que te invita A soñar com coisas lindas Vivo por ela que me dá Todo amor que é necessário Forte e grande como o mar Rágil e menor do que um aquário Vivo por ela que me dá Porta valor e realidade Para sentir-me um pouco vivo O crossover é um termo usado na música Para designar canções Que apresentam junções De dois ou mais géneros musicais Como aqui, que resulta o género de pop E a obra Ela canta em mim, ela canta Mis penas mais negras Espanto Vivo por ela e ninguém mais Não pode viver dentro de mim Ela me dá a vida Amigo Se está junto a mim 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 Cada dia uma conquista A promovorista que seja também O tema desta canção chama-se Vivo por ela E é cantado pelo Tonor pop italiano Andrea Bocelli Considerado o rei do pop Operático E por sã de uma cantora Brasileira Vivo por ela que me dá As noites livres para amar Se eu tivesse outra vida Seria Se eu tivesse outra vida Seria Dela também E deixei-te a música E ela me dê Vivo por ela também Por ela também O próximo género musical chama-se Dance Pop E é uma canção de Julie Guilésia chamada Guilherme Quero ensinar-te um caminho no mar Um lugar onde ninguém pode chegar Onde o vento é amigo A brisa é um suspiro Que abraça a tua corpo pequena ao passar Quero que tu me acompanhes, mulher Que a minha canção amaneça dormido em teu pé E dizer-te ao ouvido Sem medo ao olvido Mis versos queridos Mis versos de ayer Quero perder-me em teu corpo E anclar em teu porto Mi barca vacía de amor Escribir em la arena Mi llanto e minha pena Dejar que as olas borren Quero que tu me acompanhes, mulher Que compartas comigo a tua vida e depois Quando o vento em otoño acaricie Tu sienes estar juntos e unidos iguales que ayer A Dance Pop é um subgénero do Pop e Dance Que se originou no início da década de 1980 É geralmente música de ritmo A tempo destinada às voados Com a intenção de ser dançante Mas também adequada para as rádios Desenvolvendo-se a partir de uma combinação de Electronic Dance Music e música Pop Este género é geralmente caracterizado por batidas fortes em canções fáceis e descomplicadas Quero que tu me acompanhes, mulher Que me canto amanezca dormido en tua piel E dê-te ao oído sem medo ao olvido Mis versos queridos Mis versos de ayer Quero que tu me acompanhes, mulher Que me canto amanezca dormido até tua piel E dê-te ao oído sem medo ao olvido Mis versos queridos Mis versos de ayer Quero que tu me acompanhes, mulher Que compartas comigo tu vida e descrues Quando o vento é no toque E eis-nos chegado ao disco-dance Ou simplesmente música-disco É um género de música de dança Cuja popularidade atingiu o pico Em meados da década de 1970 Teve as suas raízes nos clubes de danças Voltados para negros, latino-americanos E apreciadores de música psicadélica Além de outras comunidades Na cidade de Nova York e Filadélfia Durante os anos de 1970 E estamos a ouvir a banda espanhola Latin Lovers A tocarem quando ela mora As principais influências musicais Incluem o funk, a música latina A psicodélica e o soul music A range de música clássica Como acompanhamento são frequentes No estilo, criando um som cheio de colcheias Ou digamos, acordes das notas infusas Venirte de mim Esta canção para ti Para ti Para ti Para ti Dale, dale Dale, dale Sacúrrete O som deste género musical É normalmente muito repetido A introdução da range orquestrais É uma herança de som da Mattown As linhas de baixo elétrico Lindo do funk E os cantores geralmente Preferem cantar em falsete Ok Ok O ande o amor No quero muito, só o amor O ande o amor Chega assim e esta maneira O ande o amor Parece um dia mais por emoção O ande o amor O ande o amor O ande o amor A maioria das faixas do disco Cordas, metais, pianos elétricos e guitarras Cria um som do fundo luxuriante Ao contrário do rock A guitarra é raramente usada em solos A dupla feminina espanhola Bacará Alcançou o seu maior êxito Com o tema que já estamos a ouvir Chamado Yes Sir I Can Boogie E assim entramos no género Chamado Eurodisco O Eurodisco é um género musical Derivado da música disco Que se originou na Europa No final dos anos 70 Incorporando música pop Rock e New Wave Mister Your eyes are full of hesitation She makes me wonder If you know what you are looking for Oh baby I wanna keep my reputation I'm a sensation You try me once you make for more Oh yes sir Oh yes sir I can boogie But I need a certain song I can boogie Boogie, boogie On my throne Oh yes sir I can boogie If you stay You can't go wrong I can boogie Boogie, boogie All night long No sir I don't feel very much like talking No night walking You wanna know if I can dance Yes sir Yes sir Already told you in the first verse And in the course But I will give you one more stand Yes sir I can boogie But I need a certain song I can boogie Boogie, boogie All night long Yes sir I can boogie If you stay You can't go wrong I can boogie Boogie, boogie All night long Yes sir I can boogie If you stay You can't go wrong I can boogie Boogie, boogie All night long O Eurodisco tem uma atmosfera de dança contínua semelhante a disco. Muitas composições do género têm uma forma contrastante de refrão estrofo, acompanhamento à base de sintetizadores. As letras são cantadas em 100 eo e-mail. As letras são cantadas em 100 ou quase 100 em inglês. I can boogie Boogie, boogie Boogie All night long Yes sir I can boogie If you stay You can't go wrong I can boogie I can boogie Boogie, boogie All night long Oh, yes, I can boogie If you stay, you can't go home I can boogie, boogie, boogie Oh, no, 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 yes, I can boogie If you stay, you can't go home I can boogie, boogie, boogie Oh, do I do?